Happy birthday to you Happy birthday to you Ai, ai, pelo sacrifício de comer esse docinho Olha aqui pra voar Olha aqui pra voar Uma cara bonitinha Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Não, 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 não Como que eu boto o fundo de coelho? É só tu clicar no fundo do coelhinho Como lá no meu, tava no meio de câmera Tu coloca setinha Tu coloca lá no maisinho É tipo, ou não, não Eu vou bater o esquerdo aqui Ui, aqui Meu Deus Meu Deus Eu não acendeu o meu Não, não acendeu o meu O Lucas, que que tu fez patinante lá atrás, velho Eu posso acender Meu Deus Parabéns pra voce Parabéns pra voce Faz o pedido aí agora Faz o pedido aí agora Faz o pedido aí É só pra as oelinha E faz o pedido Aeeeeee Valeu gente, obrigado 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 galera Aeeeeee É, não entendi também É uma compra sensual Olha lá, eu consigo acender o programa dele ó E aí filho No way O que tu tá fazendo? Tô no meu aniversário Viu o meu aniversário Viu o carro Viu o carro É o pedido? Ô menino Quero muito do nosso carro Iiii Piu Piu pai É, 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 é É É Happy Birthday To you Happy Birthday To you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday To you Ouais É